Eu vim do Pleistoceno pra te pegar Eu vim da velha África pra te inspirar Eu vim da Babilônia pra te achar Eu sou Calígula Free Jack, Calígula Free Jack Eu vim da Grécia Antiga pra te achar Vim do Oriente pra te levar Eu vim da Roma Antiga só pra te salvar Eu sou Calígula Free Jack, Calígula Free Jack O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu sei fazer amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu sei fazer amor Porque é muito, muito antigo Ninguém nunca te segura Na loucura da secura de afirmar o que se sente, o que se pensa, o que se vive É preciso estar atento Pois tudo é fantasia racional Estratégio e irracional Eu tô aqui pra te salvar, eu tô aqui pra te salvar Eu sou Calígula Free Jack, Calígula Free Jack O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu faço meu amor O que você quiser que eu faça, eu sei fazer amor Filipe. I've got to stand the mountaintop. Burnin' like a silver flame. A summit of beauty and love. And Venus was her name. She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your Venus. I'm your fire. It's your desire. I'm your feelings, I'm your fire, your desire Oh, 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 oh Na, 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 na Na, 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 na She's got it Yeah, baby, she's got it I'm your Venus, I'm your fire, your desire I'm your Venus, I'm your fire, your desire Oh, baby, I'm your Venus, I'm your fire, your desire Yeah, yeah, yeah I'm your Venus, I'm your fire, your desire Oh, baby, I'm your fire, your desire Oh, baby, I'm your fire, your desire